O jogo foi no Serra Dourada, em Goiânia, contra um time da zona do rebaixamento e que precisava, claro, vencer. Foi o Atlético que abriu o placar com o Fábio Lima. Marquinhos empatou para o Havaí aos 46 do primeiro tempo. Na etapa final, o Leão teve algumas chances, mas não aproveitou. E quem não faz? O castigo veio com este gol de Anselmo. Como era uma partida atrasada, válida pela trigésima rodada, e com a derrota do América Mineiro para o Paissandu, o Havaí, mesmo com um resultado negativo, permanece no grupo de acesso. A equipe está na quarta colocação. O próximo jogo do Leão da Ilha é o Clássico contra o Figueira, domingo, no Estádio da Ressacada.